Comprando ovos de chocolate e chocolate diferente! Então agora a gente tá indo no supermercado pra ver quais são os itens, né? Os itens mais interessantes de Páscoa que tem lá pra gente poder trazer pra casa então. Então bora lá! Bora! Então, dentre tantos mercados que tem aqui na nossa cidade, a gente escolheu um que é acostumado a ter coisas diferentes, tipo coisas de outros países. Porque os chocolates das marcas brasileiras a gente já conhece, mas a gente também vai fazer review dessas marcas. Mas a gente tá procurando coisas diferentes, né, Raquel? Daí a gente já achou alguma coisa aqui, ó, alguma coisa. A Sérgio foi ver se tem algum outro lugar que tem mais chocolate, mas a Raquel já quer mostrar um aqui que ela achou. Que olha o tamanho! 800 gramas! 800 gramas de chocolate. E da onde que é esse aqui? Esse aqui é da Itália. Itália, eu nunca vi essa marca, de costa. Olha o tamanho do ovo comparado à minha cara. É um ovo grande, gente, é um ovo grande. Vocês querem que a gente leve esse daí pra gente experimentar? Vamos ver, tem bastante coisas aqui que nós vamos mostrar. Mas por enquanto é só aqui mesmo, acabei de falar. É só na sala aqui? Só aqui por enquanto. Mas aqui tem coisa diferente. Eu quero mostrar outro que eu quero que eu não faça. Ai, vamos lá ver o que ela quer que compre. Vamos ver. Vamos ver se é diferente ou se vocês já conhecem. Ai, vocês já conhecem. O que é esse aí, Raquel? É ferreiro rocher. Ah, mas eles tem uma delícia, né? Esse daqui, ó. Ele tá saindo por mais barato? Yes! Mais, né? Vamos ver. Nós vamos mostrar tudo o que tem aqui pra vocês. Eu fui lá pra lá, pra outros lugares. Pra lá, ó. É. É um outro lugar. Mas a mulher falou que só tem aqui por enquanto. É porque tá no início, né? Então eles estão preenchendo aí nas prateleiras. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que a gente vai levar só essa parte aqui, ó. Já tem muita coisa diferente. Mas vamos pegar, mostrar aqui algumas coisas e depois você vai ver total. É que falta um pouco mais de um mês ainda pra Páscoa. E os mercados estão se preparando. Então, aqui não tem muita coisa. Só tem essa parte aqui e essa parte aqui. Mas nessas duas partes tem algumas coisas interessantes que dá pra levar. E a Raquel tá insistindo nesse ovo da Itália, olha. Será que é bom, gente? Não sei. Será que chocolate da Itália é bom? Vamos ver o que mais tem aqui. Então o primeiro que a gente vai levar é essa marca aqui, que eu nunca vi. Só sei que é italiano. É produto italiano, mas é a marca própria, ó. Do mercado. É, do mercado, mas é italiano. Então vamos levar isso aqui. Então esse aqui, que é um produto italiano. O que que tem aí, Fran? Tem um coelhinho de chocolate e uns bombons lá atrás. E é italiano. Produto italiano. Chocolate italiano é gostoso? Eu não lembro de ter comido um chocolate italiano. Você já comeu chocolate? Geralmente, quando falam de chocolate, é da onde? Brasil. É o Brasil, daí tem lá... Suíça. Suíça, chocolate suíço, né? Chocolate belga também tem, chocolate belga. Então o chocolate italiano pra mim é uma novidade. Quero experimentar com vocês. Então vamos. Vamos levar isso aí. Ó, já tem dois aqui, hein? Vamos levar esse aqui, que é tipo aquele verde. Só que esse aqui, o ovo é de chocolate amargo. Que eu gosto. Quem aqui gosta de chocolate amargo? Eu gosto. Eu passei a gostar. Fran, você gosta de chocolate amargo? Não, sou muito fã. Raquel, você gosta de chocolate amargo? Eu gosto. Mas Sérgio, esse pacote é rosa. Mas é que ele tem, ele é bombom de chocolate ao leite, rechado com creme de cacau. E eu não tenho preconceito com o rosa. Tem duas meninas em casa, então não tenho preconceito não. Não, não tem duas meninas. Tem várias, né Raquel? Tem muitas. Tem duas meninas filhas, tem uma menina esposa e uma menina um pouco mais velha, mais experiente. Tem quatro meninas felinas. Quatro felinas e uma cadela. Então vamos levar esse rosinha aqui mesmo. Mas eu que quero. Esse aqui é da Itália. Só que são só ovinhos. Muitos ovinhos, né? Quantos ovos tem aqui, será? Muitos. Um quilo de ovos. É um quilo, gente. Um quilo só de ovinhos. Da Itália. É da Itália. Mas eu nem sei se é mais gostoso daquilo que a gente já comeu. É, a gente já pegou coisa da Itália, né? Eu vou não levar esse aqui. Eu vou não levar. Eu vou não levar. Esse aqui é a mesma coisa. Só que ele é basicamente até mais caro, né? Acho que aquele é melhor o custo-benefício do que esse. Custo-benefício. Olha, falando palavras difíceis. Esse aí é uns R$600,00. Aquele aí é R$150,00. Qual por que será? Só que esse aqui é ovo de chocolate ao leite com creme de avelã e cacau. Ah, da Itália já é outra coisa. Creme de avelã. Aí sim. E esse coelhão? Mas eles são ovinhos, gente. São ovinhos, não sei. Isso aqui é só um coelho de 150 gramas. É isso. É só um coelho. Não tem... Apenas um coelho. Ele é importado também? Deve ser. Ah, esse aqui é francês. Francês. É um ovo de chocolate francês. A gente não pegou nada. Francês, né? Não, mas vamos pegar. Vamos pegar o negócio francês agora. Então esses dois aqui que a gente não vai levar, tá? Esses dois aqui que a gente não vai levar é um italiano e outro francês. Esse aqui é com o creme de avelã, mas eu não vou levar não. Eu achei... Não vou levar não. Sérgio tá indo ver quanto que é o preço daquele ovão gigante. Eu acho que não vou levar esse aqui, mas ele tem aqui o código de barras que eu vou ver agora qual que é o valor. Vai, pela tua cara a gente vai descobrir. Vamos ver. Ai, meu Deus, é muito... Não é super caro. Não é super caro? Preciso ver, preciso ver. Não, não. Não é super caro. R$ 80,00. R$ 79,98. Nossa! R$ 79,98. Eu vou levar esse aqui, hein? Esse aqui é da Itália, tá? Não sei se vocês já falaram que é da Itália, mas ó, é ovo de chocolate ao leite e bombons de chocolate ao leite recheado com creme de cacau. Não tem nada muito especial, acredito eu, mas vamos levar esse aqui também porque é bem grandão. Achei bem legal. Esse aí, isso é mais caro, não, mais barato do que esse aqui. Que é de quantos gramas? R$ 365,00. Mas esse é ferreiro rocher, né? É. É uma marca conhecida. É isso. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gente, eu falei, eu falei sobre aqueles lá que eu não curti, mas assim, eu nem sei como é que é, tá? Então, se ele for bom, se vocês sabem que ele é bom, me falem aí. Se vocês sabem que é bom, beleza. Posso até levar uma outra hora, mas agora a gente não vai levar, não. Então, a gente tá saindo dessa parte agora que tinha ali os ovos, que a gente ficou sabendo que é só ali, mas tem outro lugar onde tem mais chocolates. Então, a gente vai ver se acha mais uns chocolates diferentes pra mostrar pra vocês. Então, nós temos dois aqui que eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca viu. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu não vi. A gente tá no estado de São Paulo, eu nunca vi isso aqui. A Raquel disse que só viu em vídeo, né, Raquel? Esse aqui é o Kinder Chocobons, que não tá nada barato, tá R$85, mas com certeza é coisa boa, com certeza sim. Tem que ser maravilhoso. É. Esse aqui, ele é fabricado onde? Frankfurt, Alemanha, tá? Então, esse aqui é na Alemanha, tá? Vai dar lá. Esse aqui vamos levar, Raquel. Aí, esse aqui, ó, Kinder Riegel. Aquele é Chocobon, e eu nem sei se é assim a pronúncia, tá, gente? Porque depende muito do país que ele é feito. Esse aqui também não achei ainda. Esse aqui também é alemão. Nossa, ó, já temos vários países ali no nosso carrinho. Kinder Riegel, tem italiano, tem francês e tem alemão agora. E a Raquel vai mostrar um aí, ó. Também tem esse aqui, que é esse Kinder Care Cards. Cards? Cards. São cards, literalmente, de comer. Cartõezinhos, né? É, são cartõezinhos. E esse também é da Alemanha, acabei de ver ali. Vamos levar também. Esse aqui é o mais barato, tá R$51,98, gente. Nossa. Vamos levar também. Mas tem uma coisa que eu namorei aqui também, Raquel. Deixa eu mostrar aqui. Eu levaria um de cada desses aí, mas, porém, todavia, entretanto, né? Gente, peraí, só um pouquinho. Vai levar um de cada? Não vai levar. Mas, é o seguinte. Muito bom. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. A gente só tá vendo esses vídeos, esses chocolates. A gente vai comprar. Só que a gente só tá fazendo porque a gente faz vídeos, gente. Não vai falar assim... Ai, meu Deus, meu Deus, doa pra mim. Eu quero também. Não, gente. É só porque a gente tá fazendo vídeo. A gente quer mostrar os mais diferentões. E a gente vai provar também. A gente vai provar nesse vídeo? Não, gente. Vai ser no outro vídeo. Mas a gente vai provar. Um por um a gente vai mostrar. Mas a gente vai levar esse. Eu tenho tantos, olha. Olha esse aqui. Olha. Olha a quantidade depois que tem nessa barra aqui. Olha essa aqui. Olha, parece um sanduíche. Qual que você quer levar? E esse aqui? Esse aqui. Ah, eu acho que esse aqui é o mais legal, né? Ai, mas é o tradicional e esse aqui. Eu não sei qual que é o gosto desse aí. Eu prefiro o tradicional. Olha, eu não sei o gosto, mas deve ser muito bom em todos eles. A Milka é da Mondelez. O Mondelez é a dona da Lacta. Ele não é Lacta, mas é da Mondelez. E eu não sei qual que é o país dele, mas eu acho que é alemão também. Não tô achando aqui. Ele tá com cara de suíço, né? Vamos ver aqui daí a gente fala. Então a gente vai levar isso aqui. E a gente descobriu aqui que é austríaco, tá? Então a gente vai levar. É ovo de chocolate? Não. Mas é interessante? Sim. Então a gente vai levar. Certo. Eu quero levar uma coisa. O que você quer levar? Eu achei um aqui, ó. Esse aqui? É. Banana. Esse aqui deve ser do Brasil, então. Um banana. Não é. Olha o idioma aí atrás. At Revers, Revers. At Revers, Revers. Fabricado em Terramita, At Revers, Revers. É, Polônia, gente. Eu acabei de ver aqui. Mas você vai comprar um chocolate com banana lindo da Polônia, sendo que tem cacau no Brasil e banana no Brasil. Ué. Aham. E leite no Brasil. Aham. Não tá, então vamos levar. É, tá bom. O que que é isso aí? Tá falando ali que é um chocolate belga. Chocolate belga? É. Será que é belga? Mas esse aqui é 2,200 gramas. Bom, é um chocolate que ele é dourado. Ele deve ser da Fantástica Fábrica de Chocolates. Deve ser, hein? Tá, porque ele é dourado. E ele não é belga, não. Ele é fabricado na Alemanha. Ué. Bélgian é da Bélgica. E o que que chamou tanta atenção em você? É belga, mas... Só o dourado. É bonito. Não, é bonito. Tá pesado, gente. Tá pesado. Tá pesado porque tem dois. Mas tá mais pesado que o ovo ali, que tem 800 gramas. Mas é 48 reais um chocolate. Mas isso aí é 2. Eu acho que a gente vai ter que parar e analisar o que que nós vamos levar de fato, hein? Eu acho que a gente não deve levar isso aqui, não. Ó, isso aqui, ó. É a mesma marca do outro ali. Eu acho que a Raquel já tá se empolgando demais. É a mesma marca do amarelo ali de banana, Raquel. Mas esse aqui é de avelã. De avelã. Vamos ver da onde que ele é. Ele é da Polônia também. É. Polônia também. A gente já vai levar o milka da avelã. Deixa eu ver aqui. Vamos pros últimos agora, hein? Vamos pros últimos. Suspense pros últimos agora. Agora já tô aqui na minha mão. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que a gente vai levar. E ó, já vou dizendo uma dica. É chocolate belga. E não é um só. Então eu já vou colocar aqui no carrinho. E vocês vão ver lá em casa tudo que a gente comprou. Cada um. A gente vai mostrar rapidamente porque você já viu aqui o que que tem. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes. A gente não pode abrir nesse. Não. Não, tem que ser outro vídeo. Vamos pegar um pra gente abrir agora. Mas de qualquer forma a gente vai chegar em casa e vai mostrar todos. Inclusive esses dois últimos que a gente acabou de comprar. Vamos lá pro caixa agora. Vocês vão ver quanto que deu isso aqui. Já estamos em casa. Estamos com todos os chocolates aqui. E eu já vou mostrar os últimos ali que são mais diferentes. Então tá aqui gente, ó. Esses foram os ovos que nós compramos lá. Não tinha muita variedade, mas foram esses os melhores. Esses aqui são as opções da Kinder que a gente comprou. Esse daqui é o coelhinho. As barras de chocolate. E os dois últimos, quais são Raquel? Pega lá pra mostrar. Primeiro eu vou mostrar o mais simples. Mas peraí, só um pouquinho. A gente vai experimentar isso agora? Não! Vai ser em outro vídeo. Ah, então tá. Tá bom, vai. Mostra. Calma, eu vou mostrar o mais simples por enquanto. Que é uma barra de chocolate, mas é uma barra gigantesca. Dos Alpes Suíços. Dos Alpes Suíços. E é chocolate branco. Olha o tamanho disso aqui, gente. E agora pega o mais curioso, que eu achei o mais curioso. Esse aqui pra mim é o mais diferente de todos. É verdade. Ele é chips de chocolate. É tipo uma batata. É. Pringles. Então é um chocolate belga. Nós temos os chocolates mais legais do mundo. Chocolate belga, alemão, suíço, austríaco, italiano, francês e brasileiro. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Um beijo, hein? Tchau! Tchau! Tchau!